Música Já fizemos várias versões núseas, esta foi simplesmente um pouquinho mais arranjada e por que não? Olha, uma brincadeira que a gente fizemos e saiu muito boa, muito boa. Música A gente fica sempre nervosa, vê-se se cai bem, se cai mal, se calha bem. E o que é que acha? Achei muito bom, achei muito bom, foi formidável. O vídeo da Miley Cyrus é um bocado ousado, não teve nenhum problema em fazer aquilo? Não senhor, problema nenhum, absolutamente isso. Estou sempre pronto a fazer o... E gostam daquele tipo de música? Gosto? Sim senhor. Música Virar tão-me abreviada que não sei, não sei explicar aquela alegria que eu senti dentro de mim. Parecia crescer o lindo, porque eu nunca pensei em fazer uma coisa daquelas. E recebemos os parabéns de toda a gente, e de fora então, sei lá, da América, do Canadá, de toda a parte do mundo. A minha mãe já está aqui há um ano, ano e meio mais ou menos. E entra neste vídeo? Entra, entra. E o que é que acha? Eu acho muito simpático, muito interessante. E esta gente hoje tem mais vontade de viver do que tinha na semana passada. O objetivo deles é fazer já o próximo vídeo. O objetivo deles é fazer já o próximo vídeo.